Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dev na Estrada, eu sou o Montanha e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre ser desenvolvedor é igual o coração de mãe. Você está se perguntando porque desse título, na verdade eu não sabia muito o que colocar no título, é bem difícil fazer título para vídeo, para episódio e tal, mas o que eu queria passar, a mensagem que eu queria passar aqui basicamente é que ser desenvolvedor tem espaço para todo mundo, sabe, não importa a idade que você tem, o seu gênero, ser desenvolvedor é ser como você, é ser como eu, é ser como qualquer pessoa, assim, é um lugar onde tem, é uma profissão onde tem espaço para todo mundo, para quem está começando, para quem já é experiente, para quem gosta de uma determinada linguagem, para quem gosta de outra, para quem é mais introspectivo, para quem fala mais, enfim, é uma área aberta, é uma área que apesar dos estereótipos, não é assim que funciona, sabe, não é, no mundo real são pessoas como você, como eu, não tem, é óbvio, tem estereótipo lá, tem a pessoa que gosta, né, de ficar lá acordando sozinha, tela preta, na caverna, tal, mas cara, a vida real não é, não é assim, sabe, tem pessoas assim, mas na vida real o mercado requisita tudo, sabe, e eu queria fazer esse vídeo também para, para as pessoas que mandam mensagem para a gente, deve na estrada, falam assim, cara, eu tenho meus 40 anos e eu estou querendo mudar diário, ou estou mudando na diária agora, quem sabe um dia eu consiga programar, ser um desenvolvedor, tal, ou pessoas que mudaram recentemente e estão meio assim, nossa, mas tem tanta coisa para estudar, será que eu vou conseguir acompanhar, meu, consegue, vai fundo, vai embora, todo mundo consegue, sabe, é uma área que tem espaço para todo mundo, para todo mundo, todo mundo mesmo, a gente fez o episódio da síndrome do impostor e é uma coisa que acontece com todo mundo, sabe, a gente acha que só precisa de rockstar no mercado, só precisa de gente que saiba demais e, nossa, eu estou fazendo minhas coisas aqui e, de repente, tem um carinha, uma pessoa que, pô, tem 18 anos, sei lá, e manja mais do que eu, sabe, é, isso acontece, acho que em várias profissões, mas, cara, tem espaço pra esse cara, que começou agora, tem espaço pra você, que já começou há muito tempo, tem espaço pra você, que já tem bastante idade e está começando agora, tem espaço pra todo mundo, gente, tem espaço pra todo mundo, o mercado não só precisa de rockstar, precisa de pessoas como você. É esse recado que eu queria dar, espero que tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau.